Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Pra quem não sabe, chegou agora, meu nome é Guilherme E o meu nome é Agnes E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo na Bélgica! Bom gente, hoje como vocês viram aí no título Temos uma mega novidade pra contar pra vocês, né? Ainda mais pras pessoas que torcem pela gente E também vai virar uma grande dica também pra vocês A importância de você aprender um outro idioma Se você for sair do Brasil pra morar em qualquer lugar do mundo É muito importante você saber um outro idioma Como estamos morando aqui na Bélgica A gente viu sim a necessidade de estar aprendendo uma nova língua E a gente ficou aqui conversando e pensou Bom, a gente tem que falar uma das línguas do país Porém, a gente pensou assim Vamos ver as línguas do país Quais são as línguas que a Bélgica fala? A Bélgica fala francês, holandês e alemão Eu sempre quis aprender francês Porque eu acho uma língua muito bonita E além de tudo, é uma das línguas mais faladas aqui da Europa Não é só na França, né amor, que se fala? Isso, o francês é falado no Canadá Ele é falado no continente africano Ele é falado na França, na Bélgica, Luxemburgo Pela proximidade da nossa língua, que é o português O francês acaba sendo menos difícil Eu não vou falar fácil, né gente? Porque aprender uma língua não é fácil Não é fácil Então, tivemos o prazer de conhecer um professor Que se chama Wesley E eu pedi para que ele se apresentasse aqui no canal Então, eu vou estar passando o vídeo dele aqui para vocês E depois a gente volta aqui para falar algumas coisas com vocês, tá bom? Olá, eu sou Wesley, professor de francês E eu estou aqui hoje a pedido da Agnes e do Guilherme Eles pediram para que eu falasse um pouquinho sobre mim E também sobre o que eu faço Como eu já disse, eu sou professor de francês Eu sou formado em letras português-francês Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ E eu também tenho mestrado em francês também na UFRJ Eu já dou aula de francês há um longo tempo E eu dou aula para pessoas do nível iniciante ao nível avançado Ou seja, aquelas pessoas que estão ali ainda começando os primeiros passos Aprendendo as primeiras palavras em francês Como bonjour, salut, ça va Até para pessoas que já têm um nível avançado Aquelas pessoas que talvez já estejam pensando em fazer um teste de proficiência Para entrar em uma universidade francófona Ou seja, uma universidade de um país que fale o francês como língua oficial Pessoas que estão querendo emigrar Ou mesmo pessoas que precisam do francês para o trabalho do cotidiano A Agnes e o Guilherme me pediram para falar também Sobre a importância de estudar o francês E obviamente que cada um sempre vai ter os seus próprios motivos para estudar francês Alguns estudam porque precisam, por causa da faculdade Outros por causa do trabalho Outros simplesmente porque gostam da língua Acham bonita e querem se aprofundar um pouco mais Mas observando os meus alunos Eu posso dizer que eu consigo separar esses alunos em dois grandes grupos O primeiro grupo é aquele grupo formado por alunos que querem aprender francês para viajar Viajar de forma a fazer turismo Conhecer a França, conhecer a Bélgica, o Quebec, etc O segundo grupo é aquele grupo de pessoas que querem ir um pouco além de uma viagem Eles querem emigrar para um país que fala francês como língua oficial França, a Bélgica, a Suíça, o Senegal, o Canadá Esse primeiro grupo, o grupo das pessoas que estão aprendendo francês para fazer uma viagem Uma viagem turística para algum país que tenha a língua francesa como língua oficial Falar francês é importantíssimo É importantíssimo por vários fatores Principalmente pela questão da comunicação Eu falo comunicação no sentido mais básico possível Como ir a um restaurante, fazer um pedido, conversar com o garçom ou a garçonete Sem ter de recorrer a mímicas ou mesmo ao inglês, que é uma língua franca, uma língua internacional Saber falar francês nesses contextos faz toda a diferença E além disso, indo além da comunicação, entrando já na questão cultural Quando a gente fala língua local, a gente consegue aproveitar melhor a cultura A gente consegue assimilar melhor a cultura Quando a gente consegue entender como o outro pensa, como o outro fala, como o outro vê o mundo ao seu redor O nosso mundo, a nossa visão sobre o mundo muda também E essa visão, essa mudança de olhar sobre o mundo Ela é completamente ampliada quando a gente aprende a língua local Quando a gente aprende a língua de onde a gente está Nesse contexto, a gente pode ter um enriquecimento cultural gigantesco E isso é fenomenal, isso é realmente muito legal E para terminar, esse segundo grupo, que é o grupo desses alunos que estão estudando francês Para imigrar, como eu falei, é um grupo que cresce cada vez mais Muito, muito mesmo Cada vez mais pessoas têm me procurado para estudar francês por motivos de imigração Às vezes a pessoa nem está ainda no país, nem está na França, nem está na Bélgica Ela já começa a estudar o francês já pensando num processo seletivo de uma empresa Que está contratando na França, que está contratando na Bélgica E isso realmente é algo que tem crescido cada vez mais Isso é bem claro atualmente Dentro desse contexto de aprender francês para imigrar A gente tem muitos fatores que a gente pode levar em conta Primeiramente, o que cai também lá no contexto do grupo das pessoas que estão querendo estudar o francês Para turismo, também vai cair nesse grupo de pessoas que estão querendo imigrar A questão da comunicação Se a gente mora, se a gente se muda para um país que fala o francês É muito mais fácil, a nossa vida fica de fato muito mais fácil Se a gente consegue falar o francês Principalmente se a gente não for morar em um grande centro Como Paris ou Lyon, por exemplo A gente vai mais para o interior da França Uma cidade em que, provavelmente, as pessoas não vão falar inglês Então, a gente não consegue ter esse apoio Essa bengala, entre aspas, do inglês Para tentar se socorrer no momento de urgência A gente tem que usar a língua francesa Então, a questão da comunicação é importantíssima E aí, já passando para o lado do emprego Para o lado do mercado de trabalho A gente percebe que quem tem o francês Em um processo seletivo Em um país que fala a língua francesa Ele está muito à frente das outras pessoas Que talvez não dominam tanto o francês assim Da mesma forma que dentro da empresa, no dia a dia Pelo menos na maior parte dos casos É a língua francesa que vai ser falada No decorrer de toda a jornada de trabalho Então, se a gente não domina o francês A comunicação dentro do trabalho fica mais difícil E, de certa forma, a questão do rendimento No próprio trabalho fica um pouquinho complicada Se não, muito complicada E ainda sobre a questão do mercado de trabalho E o francês dentro desse contexto Não poderia deixar de falar sobre a importância Do francês para conseguir um emprego Em um país que tem uma média salarial Acima da média salarial de Portugal, por exemplo Tendo aí, talvez, Luxemburgo como topo Dessa lista de países que tem os maiores salários mínimos da Europa A gente também tem a Bélgica, que tem um bom salário É um bom salário mínimo França Todos esses países com uma média salarial Bem superior à média salarial de Portugal E é isso, pessoal Espero que eu tenha conseguido responder A possíveis dúvidas Sobre essa língua maravilhosa E tão necessária que é o francês Caso vocês tenham alguma dúvida específica Vocês também podem perguntar para a Agnes e para o Guilherme Que são meus alunos, aliás Eles vão poder dizer para vocês O porquê O porquê A importância que o francês tem para a vida deles Nesse novo momento da vida deles Do canal deles E de como, de fato, saber o francês Vai fazer uma enorme diferença para eles Para o ano que vem A gente já vai começar a pensar Na abertura de turmas De novas turmas No caso vocês tenham interesse Entre em contato Com a Agnes e com o Guilherme Comigo Pelo Instagram E é isso Au revoir Só para concluir Vocês viram a importância De saber falar Outro idioma O francês Ah Guilherme Mas eu vou para Portugal Lá se fala português Beleza Mas os melhores trabalhos Os melhores cargos Os salários mais altos É para quem fala Outro idioma O francês Tem essa vantagem Porque é uma língua Também latina Então as línguas Que são muito parecidas O português Com francês Algumas palavras São até iguais Então assim Eu aconselho A pessoa a estudar Também o francês Isso vai ajudar Bastante Para quem quer vir Para a Europa Talvez você queira Ir mirar Uma vaga de emprego E você vai ver Que o diferencial Você ter no francês Você já sai na frente De outras pessoas Que não falam Isso é muito importante Então assim Vale a pena Você fazer as aulas Então a gente indica O professor Wesley A gente já está fazendo Algumas aulas com ele A gente aprendeu Muita coisa com ele São aulas dinâmicas Ele vai focar No que você precisa Eu e o Guilherme A gente precisa No momento Estar falando Né amor Então a gente está Numa aula focada Em falar Desenrolar a fala Claro que a escrita Tudo isso é consequência Virá depois Mas no momento A gente precisa Falar Nos comunicar Ainda mais quando A gente está Em um país Que precisa Necessita Do francês Bom gente Essa é a nossa dica Então estude Faça do seu tempo Valer Talvez você esteja Em Portugal E já esteja Querendo migrar Sair de Portugal E ir para um outro país Então foque no francês Ou talvez você ainda Esteja no Brasil E fala assim Não Agnes Eu vou direto Para um país Realmente que fala A língua Talvez um Luxemburgo Talvez uma Suíça E também gente Outros países Até a própria França Que também tem Muita imigração Isso É um investimento Que você vai fazer em você Exatamente Lembre-se Aprender uma língua Nunca é demais Tá Aprender uma língua É conhecimento Isso vai te elevar Na sua área profissional E também gente Para comunicação Do dia a dia O link Do Instagram Do professor Está na descrição Também apareceu Algumas vezes Aqui no vídeo Para vocês Mas Chame o professor Wesley Para conversar Se quer saber Um pouquinho mais Como é que está sendo As nossas aulas E quiser chamar a gente Lá no nosso Instagram Está aqui o nosso Instagram Também E é isso gente Lembre-se Que agora 2024 Metas do novo ano Novas realizações Novos objetivos Coloque o francês No topo da sua lista Estude Aprenda Para que você saia na frente E também Que a sua carreira decole Né gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E gostado E entendido Também da nossa dica Fiquem todos com Deus Um beijão Um beijo Que Deus abençoe você E a sua família E tchau 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 Tchau